Eu irei falar agora a respeito da partida entre Brasil de Pelotas e Goiás, que acontece nessa sexta-feira, dia 18 de junho, às 21h30, lá no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no interior gaúcho. Um duelo aí válido pela quinta rodada da Série B, uma partida muito complicada que o Goiás aí terá que vencer, né, vários tabus para, quem sabe, conquistar a primeira vitória diante o Brasil de Pelotas na história, né. Realmente algo muito interessante, né, uns clubes que estão na Série B e que dificultam bastante para as grandes equipes, um deles aí é sim o Brasil de Pelotas. Goiás e Brasil de Pelotas já se enfrentaram seis vezes na história, com quatro vitórias aí do Brasil de Pelotas e dois empates, esses dois empates sendo inclusive aqui em Goiânia, o primeiro confronto da história foi aquele lá em Tubiara, aquele empate por 1x1, o gol do Goiás foi marcado aí pelo Rafael Lucas, e o segundo ainda em 2017, 1x1 aqui no Serra Dourada também, gol do Léo Gamalho no Serra Dourada. E jogando lá no estádio Bento Freitas, o Goiás só perdeu, por incrível que pareça, é um jogo realmente muito duro, nossa, o Goiás jogava inclusive bem em 2016, foi até aquele lance que um cachorro, né, correu atrás do Juninho, nossa, um lance muito icômico, né, diria. O Goiás perdeu aquela partida também, pelo placar aí em 2016 de 2x1, em 2017 também 2x1 foi o resultado jogando lá no Bento Freitas, e em 2018 o confronto mais recente aí, quando o Goiás jogou a Série B daquele ano, o Verdão perdeu por 1x0, um gol aí de cabeça, né, uma característica muito grande do Brasil de Pelotas, se for olhar praticamente 60, 65% dos gols do Brasil de Pelotas são em escanteio, principalmente jogando dentro de casa, é um time muito complicado de se jogar, o Goiás precisa manter os olhos atentos aí, a defesa que sofreu apenas um gol, né, o Goiás sofreu apenas um gol aí nessa Série B, precisa estar atento para realmente garantir, ao menos, né, pontuar nessa partida que é muito importante, muito difícil também. O último confronto foi lá em 2018 ainda, naquela última rodada, né, da Série B, já jogando aqui no Serra Dourada, o Goiás já tinha garantido o acesso, jogo que o Goiás martelou a partida inteira e tomou um gol aí, muito cedo, o Verdão acabou perdendo, gol do Diogo Miranda, aqui no Serra Dourada, 1x0, para o Brasil de Pelotas, o Verdão precisa jogar bem, né, para quebrar realmente. Esse tabu, o Brasil de Pelotas não está muito bem esse ano na Série B, voltando aí um pouco para a atualidade, foram quatro partidas, sendo aí dois empates e duas derrotas. Seu último confronto foi contra o Confiança, jogando lá em Sergipe, empatou aí por 1x1, demonstrou já o melhor futebol. Já o Goiás viveu uma situação oposta, o clube Esmeraldino está na quarta colocação, com 8 pontos em 4 partidas, ainda não perdeu nessa Série B, foram aí dois empates diante o Sampaio Correio Cruzeiro e duas vitórias contra o Confiança e também o CRB. Vai para a sua quinta partida aí, né, quem sabe buscando já a vice-liderança, se o Esmeraldino está apenas atrás, né, perdão, do Brusque e também do Náutico, já que o Botafogo está com a mesma pontuação. Então, caso o Esmeraldino vença aí, pode chegar até a segunda colocação. Visando esse duelo técnico pintado, ele infelizmente não poderá contar com dois jogadores que ele vinha utilizando de maneira titular, que no caso é o Breno, volante que já não atuou diante a equipe do CRB, uma lesão aí de última hora, um desconforto muscular, e ele continua fora aí dessa partida. Seu provável substituto será o Madson, que entrou inclusive lá contra o CRB de última hora, ou então o Rezende, volante aí que chegou do Azures, lá do Paraná, também pode assumir essa condição. O outro desfalque é o Dieguinho, jogador que também saiu contra o CRB já no comecinho da partida, se eu não me engano, com 15 minutos. Sentiu um desconforto muscular também e acabou saindo. O técnico pintado tem aí duas dúvidas, que seria no caso ou trocar ele, o Dieguinho, pelo Dada Belmonte, que foi a alteração que ocorreu contra o CRB, ou então colocar aí o Luan Dias, que é mais equado, um meia um pouco mais avançado, no lugar aí do Dieguinho. Se fosse para mim iniciar essa partida contra o Brasil de Pelotas, é um jogo aí realmente, eu diria que é um dos mais complicados do Goiás nessa CRB, característica de jogo do Brasil de Pelotas, realmente é de dificultar a equipe, então acredito sim que o pintado deverá apostar aí no esquema com quatro meias, sendo aí o Caio Vinícius, o Madson ou o Rezende, acredito mais no Madson, o outro sendo o Elvis e o Luan Dias, e na frente o Bruno Mezenga de centroavante e o Aleph Manga, um pouco mais avançado ali, realmente na correria. Uma alteração que muda pouco a característica do jogo, mas já fica um pouco mais recuado. O Goiás, que infelizmente teve essas características nas últimas partidas, recuou muito no segundo tempo, enquanto o Cruzeiro acabou não dando certo, tomamos o gol aí com 43 minutos do segundo tempo, realmente um empate muito doloroso, mas que não chegou a ser um resultado ruim. Já adiante o CRB, o Goiás sofreu bastante na reta final, ainda conseguiu garantir os três pontos. A provável escalação do Goiás será aí formada com o goleiro Tadeu no gol, os laterais pela direita sendo o Apodi e também na lateral esquerda o Hugo, os zagueiros o Reinaldo e o David Duarte, até aí tudo bem. No meio cai o Vinícius, o outro volante sendo o Madson ou o Rezende, tendo um pouco mais avançado ainda no meio o Elvis, nas pontas o Dada Belmonte ou Luan Dias, sendo recuado um pouco mais pelo meio. Na outra ponta o Aleph Manga e no ataque o Bruno Mezenga, camisa nova aí, e já tem dois gols nessa Série B. Lembrando que pendurados estão aí o Hugo e também o Elvis, e apenas de lesão o Breno e o Dieguinho estão no departamento médico. Já pelo lado do Brasil de Pelotas, a possível escalação do time aí não contará, né, apenas com um jogador, que é o Ícaro, que foi expulso aí contra o Confiança, e em sua vaga entrará aí o Everton. A provável escalação será com o Matheus Nogueira no gol, o Vidal na lateral direita, o Vidal que jogou no Goiás aqui no ano passado, né, os zagueiros serão o Leandro Camilo e também o Everton, e lateral esquerdo, o Arthur. No meio de campo terá o Romulo, o Bruno Matias e também o Gabriel Terra, e nas pontas o Eliton, o Lucas Santos, e no ataque o Ramon, camisa nova aí, que inclusive já jogou aqui no futebol goiano pelo Vila Nova, um jogador que também tem passagens pelo Juventude, muito perigoso, o Goiás precisa manter os olhos atentos aí nos seus desfalques, inclusive há um ex-Goiás, que é o Júnior Viçosa, infelizmente aí, né, está com Covid, e não poderá enfrentar aí o Esmeraldino. Dessa forma, né, Goiás e Brasileiro de Pelotas preparados para enfrentar aí nessa quinta rodada da Série B, às nove e meia lá no estádio Bento Freitas. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião, né, qual o seu palpite, melhor dizendo, para esse duelo de logo mais aí pela Série B. Você acha que o Goiás consegue, né, garantir aí os três pontos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso outro canal, que é o Goiás News. É oficial, né, assim como lá no Instagram, agora também aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E quem falou com vocês foi o Guilherme, e nós vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.